Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação pra vocês nesse domingão, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vão se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão e tem a TeleSom esperando vocês lá nas esquinas da Marechal Deodoro com a Marechal Floriano Peixoto nessa segunda-feira o Cláudio tá lá pra atender vocês. Aparelhos auditivos e ótica, ó, meu óculos é da TeleSom precisa de um aparelho auditivo ou precisa de um óculos de grau, óculos de sol, vai lá na TeleSom Bora passar pra vocês então esse domingo de tranquilidade do Atlético fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Ufa! 3x0 pra cima da equipe do Cruzeiro, o furacão saiu da ZR e venceu depois de 90 dias e Pablo voltou a marcar, ó, depois de muito tempo balançando as redes. Com a vitória e com os resultados da rodada o Atlético pulou pra 15º lugar, 34 pontos, tudo bem. Mesmo a pontuação do Juventude que é o primeiro da ZR só que tem uma vitória a mais por isso no critério de desempate o Atlético tá mais acima na tabela de classificação. Pós-vitória folga pro elenco do Atlético nesse domingo depois de uma semana completa de treinamentos o elenco descansou e se reapresenta nessa segunda pela manhã no CT do Caju e aí o Lute vai começar a preparar o time pra mais um jogo em casa de 6 pontos contra o Vitória que também briga contra a ZR, ganhou nessa rodada, tá na frente do Atlético na tabela de classificação e o furacão precisa de mais um resultado positivo em casa pra seguir firme e forte aí contra a ZR. Bom, nesse domingo folga, amanhã reapresentação e aí o Atlético vai, né, aos pouquinhos saber a condição de alguns jogadores como o Canóbio que tá se recuperando ainda de dores na região lombar, Christian que tá se recuperando de dores musculares e Madison que vai passar por exames, ele sofreu um pequeno entorce no tornozelo no jogo contra o Cruzeiro tanto é que nem ficou no restante da partida, saiu ainda no primeiro tempo por precaução e vai realizar exames pra saber se teve aí algo um pouco mais grave, mas, né, na avaliação inicial realmente não foi nada grave com o atleta que saiu por precaução e agora, obviamente, vai tratar esse entorce pra tentar ficar à disposição o mais rápido possível. Fernandinho voltou, jogou, todo cuidado é pouco com o jogador ainda e como ele mesmo disse, tem aí no canal, gente só jogando pra voltar à forma física ideal, beleza? É isso, gente, Madison vai passar por exames, amanhã tem reapresentação e que venha o Vitória na próxima rodada. Bora curtir o vídeo, compartilha e espalhe em sininho de alerta, porque, ó, é domingão mas a gente tá aqui sempre em busca da informação pra vocês. E eu quero dizer que nessa semana, ó, a Optipure tá preparando um conteúdo super especial com vocês sim, vai ter uma live aqui no canal pra explicar por que que a Optipure é a creatina mais pura do Brasil ela é paranaense e sempre tem preço bom pra vocês, hein? Lá no site tem cupom MV20 com 20% de desconto Optipure.com.br E na flor de Calêndula, no bairro Cajuru, vocês encontram em loco a Optipure Bora lá, que tem também Optipure pra vocês Cantinho da tela, nosso betfest.io Acessa aí É o nosso QR Code, apostem com responsabilidade e também para maiores de 18 anos Telesom, aparelhos auditivos de ótica sempre junto com a gente aqui esperando vocês E na Bana Pneus, eu já falei o seu pneu usado no mês de outubro vale dinheiro Bora na Bana, troca seu pneu pneu usado vale dinheiro ainda tem o descarte de maneira correta Eu volto a qualquer momento Tchau